E hoje eu vou mostrar pra vocês como perder o medo de pular na bola, como sair do chão, tá? É o medo que eu também tenho em um dos meus lados, tá? E eu vou te mostrar como fazer isso usando uma cadeira. Fala galera, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal e hoje é tão estranho falar com vocês sem estar olhando pra câmera. Hoje eu vou fazer um vídeo de como treinar sozinho, um vídeo inspirado num vídeo que o goleiro de capacete fez. Salve goleiro de capacete! Gente, eu vou fazer um treino aqui mostrando pra vocês como treinar sozinho, usando a parede, usando a esquina, usando a cadeira pra pular por cima e tudo mais. Então, deixa eu me preparar aqui pra gente começar o treino, tá? Tô frio ainda, vou colocar chuteira. Chuteira da Shopping de R$70,00, que todo mundo fala que é ruim. Só que eu tô usando faz 5 meses e ela tá boa pra caramba ainda. Colocar chuteira. Chuteira. Hoje eu vou usar a Eclipse da Poker, Luvas Poker. Segue aí. Essa luva é sensacional. Deixa eu ver qual bola eu vou usar. Essa aqui fica mais. Pode ser aquela ali então. E a luva da Poker. Então, bora lá. Deixa eu colocar ela aqui. Bom galera, o que eu vou passar aqui hoje pra vocês de como treinar sozinho, muitas coisas são inspiradas lá no vídeo do goleiro de capacete. E muitas coisas que eu faço e realmente serve, tá? Tudo isso aqui serve pra mim. Não é uma verdade absoluta, mas é o que o meu treinador me passa e o que serve pra mim. Então, eu acredito que se você seguir aí pra treinar sozinho, né? Porque geralmente não é sempre que a gente tem alguém pra ajudar a gente. Se você usar isso aí, com certeza você vai conseguir treinar sozinho numa boa. Então, bora lá. Tá. Primeiro de tudo. Não vou molhar a luva, tá? A luva ela gruda bem. A minha mão é pequena, tá? E a Eclipse da Poker é sensacional. Tá. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Se alongar, né? Obviamente. Por quê? Porque se não, tá ruim, né? Você vai machucar o teu músculo, vai machucar tudo aí. Então, vamos se alongar. Bora lá. Aqui, ó. Abre a perna. Lá embaixo, com a bola. Um, dois, seis. Do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra trás. Aqui, ó. Daquela alongadinha. Juntou os dois pés. Lá embaixo também. Eu não alcanço, então. Vou alcançar com a bola. Dois, três, quatro. Os braços aqui, ó. Tá vendo na minha sombra lá? Tem como referência a minha sombra. Aquela alongadona. Nas articulação. Aqui. Aqui. Braço. Um, dois, três. Lá em cima. Pontinha dos pés. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu recomendo dar uma corridinha também, tá? Pra aquecer. Ou se quiser fazer um... Aqui, ó. Pá, pá, pá. Pra dar aquela aquecidinha. Bom, bora lá. Bom, galera. O que a gente vai começar fazendo? A gente vai começar fazendo o punho. O que é o punho? Essa bola que você vai pegar, né? Ela veio da altura da tua cabeça aqui. Ou... Ou... Um pouquinho mais baixa aqui. É a bola que você vai ficar com ela. Sempre aqui nessa posição do triângulo. Pra ela não vazar e bater na tua cara, tá? Pode ser que você tenha a mão um pouco mais pequena. Tem que fazer isso. Mas... O ideal é assim, beleza? Então, bora lá. O que a gente vai começar fazendo? A gente vai chutar a bola na parede. E... Vai pegar no punho. Aqui. Tá vendo? Se você conseguir chutar ela alta... Aqui eu não tô conseguindo chutar ela alta. Tentar chutar ela no canto. É. Não vai rolar aqui nessa parede. Na verdade, tem que rolar, né? Bateu ela no chão. Ela veio. Ó. Bateu no chão. Cachou. Bateu no chão. Cachou. Cachou. Vamos treinar o punho. E é isso aí, galera. Treinar sozinho é isso aí. Tem que achar... Tem que achar um jeito de treinar. Aqui. Chutou na parede. Encaixou. Tá vindo. Baixa aí. Ui, ó. Essa veio alta. Chutou na parede. Encaixou. Chutou na parede. Encaixou. Várias repetições. Encaixa, tá? Conforme tu encaixa vai ficando melhor. Bom, galera. Então, ó. Encaixa aqui. Mandou lá. Faio. Não é desse jeito. Essas são as dificuldades de treinar sozinho, tá? Fazer o quê? Encaixou. Encaixou. O ideal é que você tenha uma parede alta. Eu, como não tem, vou fazer do jeito que dá, né? Isso aí. Vai lá. Vai aumentando a força. E vai encaixando. Aumentando a força. Encaixando. Aumentando a força. Encaixando. Pro punho, beleza. Já deu pra entender. Como dá pra treinar sozinho, né? E agora, a gente vai pro encaixe, tá? O encaixe aqui na cintura, tá? Sempre encaixa aqui na cintura. Sempre meia altura da barriga aqui, a bola. Vai bater lá. E vai encaixar aqui, tá? Começa devagarzinho pra você sentir também como vai ser. Aqui, ó. Opa. Começa devagarzinho. Aqui, ó. Encaixou. 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 Errado. Encaixou. Vai treinando bem. Vai vendo o cotovelo. Fechando bem o cotovelo pra bola não vazar. Né? Sempre fechando o cotovelo. Aqui. E vai treinando. Encaixa. Isso é muito importante. Vai treinando, encaixa. Vai aumentando a força. Aumentando a força. O bom que você aumenta a força você não sabe onde ela vem, né? O bom pra tua reação. Aí você decide se você vai encaixar ou vai encaixar aqui na cintura, né? Ó. Saiu? Saiu pro lado? Dá um passinho pro lado e encaixa. Não precisa pular. Encaixou. E vai treinando. Vai treinando. Você pode definir sessão de quantas você quer fazer ou você faz até se achar bom e pronto. Bom. Agora vamos pro... Pra pegada, né? Pra pulada aqui no alto, né? Aqui você pode fazer o quê? Veio alta. Pula, encaixou. Veio alta. Pulou, encaixou. Veio alta. Veio alta. Veio alta. Pula, encaixa. Veio alta. Encaixou. Veio alta. Descansa. Descansa demais, inclusive. Veio alta. Pulou, encaixou. Veio alta. Pulou, encaixou. E aí, você vai fazer o quanto você acha necessário também. O importante é que você domine essas técnicas, né? Cansa, tá? Se você não cansar é porque você tá fazendo alguma coisa errada. Outra coisa que é muito importante, né? Porque esses são os fundamentos básicos de um goleiro, né? Precisa saber encaixar a bola encaixar a bola no ar sair pulando, né? Pra encaixar a bola no ar encaixar aqui na cintura, né? Cotovelo fechado bola rasteira também é muito importante que é o que a gente vai treinar agora acho que eu vou daquele lado lá aí aqui você pode ir com o pé mesmo tá? Ó, mandou lá aí ela veio quicando já veio ó, veio rasteira pegou desceu veio rasteira pegou desceu veio rasteira opa, aqui ela veio quicando muito interessante isso porque a bola ela vem cada vez de um jeito, né? ó, veio rasteira pegou pegou desceu colocou rasteirinha aqui ela veio pra encaixar interessante interessante rasteirinha aqui veio do jeito que deu peguei do jeito que deu aqui rasteirinha pegou caiu rasteirinha pegou caiu muitas vezes ela vai vir forte você vai ter que pegar e cair ela vai vir forte você vai ter que pegar e cair porque senão ela vai bater em você e vai escapar então você consegue treinar bola aqui na altura do rosto encaixe na altura da cintura bola alta e bola rasteira pra você treinar a cama aqui e agora a gente vai começar a cair pros lados tá? o que a gente vai fazer? vai bater a bola na diagonal caiu aqui bateu lá caiu aqui ok? bora lá isso aqui é aquilo caiu encaixou caiu encaixou caiu encaixou vamos lá mandou na lateral encaixou isso aí jogou na lateral encaixou ó interessante essa bola que veio distante porque daí você precisa fazer um esforço maior né? no jogo as bolas não vão vir onde você tá chutando é que você chuta e sabe que ela vai vir aqui mas no jogo vai ter bola que vai longe vai ter bola que vai perto então muito interessante muito interessante você bater a bola forte e pegar aqui do jeito que dá o interessante é encaixando né? sempre com essa mão aqui e essa aqui pra ela não pingar né? senão ela pega aqui na sua mão e pinga por cima você vem com as duas aqui né? bora lá mandou aqui viu? exatamente isso que eu acabei de fazer exatamente isso que eu acabei de fazer que eu falei pra vocês não fazerem que é não colocar a mão em cima vamos lá de novo mandou rasteira encaixou ó essa bola tá vindo quicando isso é bom ó mandou ali levantou ó interessante o mais massa desse exercício aqui é que ela bate lá e ela vem quicando vem rasteira então ó as vezes ó você vai bater ela aqui ó ó você não precisa nem não precisa nem pular você encaixa ou ela vai longe ou cara você tem que fazer o que der do jeito que der isso que é interessante ela bater lá ó ó tá vendo? isso é muito interessante sempre importante fazer dos dois lados ó mandou lá caiu aqui esse é um lado que eu tenho bastante dificuldade de cair então eu tenho que treinar bastante esse lado ó mandou lá que clicadinha hein por isso que é muito importante esperar a bola vir e depois reagir ó espera e reage ficou com ela tá vendo? ó espera e reage ficou com ela sacou? porque se você chuta e já cai você pode passar da bola a bola pode passar por cima de você então espera e reage ó jogou ó eu caí antes viu eu não consegui chegar se eu tivesse esperado e ido na bola tinha chegado sacou? então bora lá ó ó ó tá vendo? isso é muito importante ó andou lá viu? ficou com ela espera e depois reage ó ah falei antes não podia ter feito isso ó viu? muito importante esperar e reagir isso é o que o meu treinador fala pra mim toda hora espera e reage você tá treinando sozinho cara faz a quantidade que for necessária tá treinando sozinho pô treina até ficar bom tem segredo que é isso aí faz até ficar bom do jeito que você acha melhor quantia que você quiser mas é bom dar aquele piquezinho treinar intensamente descansar um pouquinho volta intensamente rasteira encaixando no ar isso é muito interessante e agora uma coisa que é bem legal também de você treinar é pegar um canto assim ó quer ver? uma quina dessa aqui ó deixa eu só tirar essas coisas aqui ó tira o canto e bate a bola ali no canto ela vai vir pra um dos lados isso é muito bom pra tua reação tá? posiciona a bola chutou faz o que ela for fazer ó tá vendo? é um movimento é que te pega desprevenido e isso acontece muito em jogo então é muito interessante bate forte no canto tá vendo? isso é muito bom erradíssimo isso que eu fiz devia ter caído isso aí espera ela voltar e reage não cai antes viu? e isso aí pega uma quina aí e fica mandando a bola na quina isso é muito importante e interessante simula bastante situação de jogo né? é isso aí já deu pra entender né? e agora eu vou fazer um negócio que é interessante pra você conseguir pular e sair do chão bora lá vou te mostrar como que faz como vocês estão vendo eu peguei uma cadeira aqui e agora eu vou mostrar pra vocês um truquezinho legal com a cadeira e com a bola pra quem tem dificuldade de sair do chão tá? é... na hora de pular na bola que é uma coisa que eu também tinha o que você vai fazer? vai deixar a cadeira aqui desse jeito ou não precisa ser uma cadeira qualquer coisa que seja alta o que você vai fazer? vai soltar a bola aqui soltou a bola aqui veio calma aí ó soltou a bola aqui ela vai quicar você vem correndo pra cá corre até aqui e salta na bola por cima da cadeira entendeu? você vai entender? então vai lá jogar a bola quicou aqui tem que saltar por cima da cadeira tá? vai lá soltou por cima da cadeira sei que no início dá medo então bora lá perder esse medo ó jogou a bola aqui aqui por cima da cadeira morre lá na cadeira isso é muito interessante porque daí te obriga a sair do chão né? porque se você não sair do chão você vai tropeçar na cadeira então é muito interessante você fazer isso tá? agora do outro lado que é a minha maior dificuldade que é essa aqui vai lá aqui eu tenho dificuldade hein bora bola alta e aqui eu tenho medo vamos lá tem que perder esse medo não consigo pular desse lado não consigo vamos lá tem que sair do chão esse lado aqui tá complicado isso essa é uma coisa que eu tô com dificuldade mas pulei vai treinar agora treinar pulei no Miguel mas pulei passei por cima vai lá vamos ajeitar isso porra como que o goleiro não vai conseguir pular do outro lado tenho medo de pular desse lado aqui pra direita sei lá goleiro você não tem um lado ruim você tem um dois obrigado vai lá aqui aqui agora foi certinho né quase relei a pé na cadeira eu senti relando peguei peguei não vou machucar foi aqui ah peguei o jeito peguei peguei o negócio é o seguinte olha mano você tem que pular a hora que você pular essa perna já tem que vir aqui pra se apoiar no chão aprendi isso sozinho agora parece ser o jeito certo agora o pro está reta mais cansa tá viu como é importante treinar sozinho no meu treino com o treinador eu ainda não cheguei nessa parte e sozinho olha o tanto de coisa que se desbloqueia sozinho isso é muito bom muito bom treinar sozinho muito bom treinar sozinho aprendi bastante coisa quando você ensina você aprende mais ainda filosofando agora bom galera então já deu pra ter ideia de como treinar sozinho espero que tenha ficado claro qualquer coisa eu faço um vídeo novo bom galera então o vídeo de treino foi esse passei as coisas que eu sei tá como pular na bola como encaixar a dificuldade que eu tenho aqui também que é de pular alto pra aquele lado então isso é muito interessante você treinar sozinho porque daí você perde esses medos né claro se você tiver um treinador eu treino com um treinador profissional ajuda muito mas muito mesmo mas se você não tem condição de pagar um treinador ou não tem um treinador treinar sozinho é muito bom que você descobre muita coisa e fica treinando sem medo de errar isso é muito importante então o vídeo foi esse se você gostou do canal se inscreve no canal dê seu like e até o próximo vídeo